Bom dia galera para todos vocês que assistem o canal do Tinga Tizil, seja bem vindo Muito grato a todos vocês que sempre estão se inscrevendo no canal do Tinga Tizil Deixando aquele like também para fortalecer né E é só ouro, aqui direto na Feira do Troca no sítio Chechal de Cima, zona rural da cidade do Estrela de Alagoa Daqui para a cidade do Estrela é em média de 3km e daqui para a BR é em média de 1km Curte, compartilhe e se comenta E falar para você também, que está precisando de fazer o serviço também no seu automóvel pequeno, médio ou grande É só procurar autopintura e fraternagem alagoana Serviço com qualidade garantida Organizações Irmão Beto, Avenidas Alagoas 2845, telefone 82391210 Palmeiras dos Índios Alagoas Aqui na Feira do Troca, no sítio Chechal de Cima Aqui é só ouro, já tem bastante gente aqui Agora pense em uma Feira do Troca aqui retada aqui Olha, já tem bastante gente Vou mostrar para vocês aqui Tem umas barraquinhas também aqui Tem o... fazer o seu lanche de manhã também, o seu cafezinho também Aqui começa logo cedo Aqui é a organização do Bill Bill, rapaz Esse é o Bill O Bill e a Feira em hoje, como é que está? Bom dia aqui, bom dia Bom dia A Feira hoje é show de bola Graças a Deus, o chuveiro Bom ponto está chegando, né? Verdade A Feira aqui, a Reina do Bozão, tudo aí negando Certo Óbvio, a Feira aqui começa a partir de 18h, de qual hora? É, 5h parece de 9h até 1h De 9h até 1h, né? De 9h até 1h Certo, isso também Certo Tá valendo, é todos os domingos Todos os domingos Tá certo Aqui é a organização do Bill É isso aí, Bill Valeu Óbvio, rapaz Feira no... troca aqui Torcinho chá de cima Olha a organização do Bill Ô Moçorão, ô Moçorão, ô Moçorão Oi, oi Aqui chama Moçorão Tá uma marcha ali no retorno aí E aqui é só ouro aí, ó Aqui tem bonéu Tem tene pra vender Ó Bill, o que que tá vendo isso aqui? O que é o dono? Ô, chega aí É o cinto, é o cinto Ah, não trouxe não Ó, tem tene aqui Tem sandália Até caiola também tem pra vender, né? Vem pra loja, tem que dizer Ó ele, rapaz, rapaz Aqui a loja veio bombada, ô Bombada Tem até caiola pra criar canaro É, canaro Barato de sabor, de 15 conto De 15, é barato mesmo Barato demais, barato é aqui, ó E essa sandália? Isso aqui eu quero fazer caminhada, não tem melhor É mesmo, é bom Tem quanto preço? 10 conto, 15 20, quem manda o cliente? Ó, você manda o cliente Bombetazinha, por causa da chuva Bombeto, e o preço? 10 conto Baratinho também, né? É barato demais, mano Só aqui na feira tu troca aqui no Biu É mesmo Maravilhoso demais E hoje um dia bom, né? Chuvendo Hoje tá Animando aí a população Tá só o ouro hoje Só o ouro, Kiko Valeu, um abraço Valeu É isso aí, vamos precisar mais Aqui se tem mais coisa pra vender O pessoal tá começando a chegar E tem churrasco também aqui, ó O rapaz já tá na churrasqueira aqui Assando também Aquele churrasquinho também, ó Aquela linguiça É a linguiça aí, mano Vai ficar só no ouro aí, ó É só pra giro aqui, calma É, exatamente, isso aí Dentro da galinha, tá só no churrasquinho hoje Também A gente tem direito a farinha e a pimenta Tem farinha e pimenta Tá certo, com certeza Isso aí, ó Aqui na feira do troca aqui Eu sinto checheu de cima Ó, já tem bastante jeito aqui, ó Fala, rapaz Rapaz, vinha com pagar linha hoje? Com uma coquinha Vim vender uns trapzinhos aqui, barato Baratinho, né? 150, olha ali, ó Cadê? Olha aí, é 14 14? Isso É pra vender? Isso Qual o preço dele? Ele é 150 150, ó Uma coquinha É, não, muito obrigado Isso aí Valeu É nóis Ó, rapaz, Pedro Já vendeu todas as galinhas ali, ó Isso Cadê as galinhas? Legal Acabou a galinha? Opa, rapaz A feira daqui no cinto checheu de cima aqui, ó Rapaz, é só o ouro Aqui na barrada do nosso amigo Nascido É mesmo, também, ó Olha, aquele também Muitas coisas boas aqui Só tem coisa boa mesmo aqui, ó Ó, tem capacete, rapaz Tem várias peças aqui, ó Meu amigo, os capacetes aqui, como é que tá? 25 25, né? Constante de 25 De 25 Esses aparelhos aqui? Pode não ser, o que tiver é tudo de 25 aí Menos da bateria É de 25 Tudo de 25 Menos da bateria Ó, menos da bateria Mas tudo de 25 E aquela maquinha tá ali? A maquinha tem 80 A maquinha tem 80 Tem uma maquininha contra a cabeça, tá quanto? Contra a cabeça aí, 60 60 A bateria é 50 Bateria é 50, ó Não, essa aqui é de 25 Tem também tordeira, né? Tem tordeira Sandália Alguém quiser qual o seu material, procurar o... Nascido Nascido É isso aí Olha a jambolinha A jambolinha também tem por ali Quando o pessoal do São Paulo chegar Vamos dar um abraço pra eles Que aqui vai funcionar Que não vai parar não Vai continuar Isso aí, ó Um abraço pra todos Serdão, Jorge Guedes Com certeza É isso aí Vamos aqui, vamos aí Aqui direto pelo canal do Tinga Tizil E o rapaz chegou com calinha ali, ó Fala, Tinga Fala, rapaz Beleza, rapaz Só ouro Olha, pra vender também Isso aí é bonitinho, né? Puxa quanto? 100 100 100 Já acabei de vender um ali pro menino Olha, dá certo Diretamente na Feira do Bill aqui, ó Na Feira do Bill É Fazendo um rolinho Vendi rapidinho Vendi Dá um abraço aí pra galera lá de Itaquerla Manda aí Meus primos, meus irmãos lá Meus tios Certo Tudo lá Com certeza, né? É meu primo, ó É seu primo, né? É meu primo Isso aí, ó Manda um abraço pra ele também Estamos aqui na Feira do Bill, rapaz Ah, Feira do Bill aqui Os dias de domingo aqui, ó Na Feira do rolo aqui Do troco aqui É Olha o Guiné também Rapaz, já vai com 12 ali, ó Olha, com 12 Guiné Rapaz, a Feira aqui tá boa demais, ó Tem de tudo Tem de tudo, tem de tudo Ah, tem galinha também aqui pra vender, rapaz Olha, quem é o dono? Rapaz, eu preço das galinhas Ah, 25 reais Vai aqui só, hein? É, é 25 reais aqui as galinhas Rapaz, e os Guiné? O Guiné é 45 O Guiné é 45 Olha, tem Guiné também aqui, Rami É 45, é bonito que só os Guiné aqui, ó 45 Quem quiser comprar o Guiné e galinha na promoção aqui, ó Olha quem tá aqui É o Osmar também, ó É o Osmar do Gado É, e o João Bolinha E o João Bolinha Mais Cibá do Gado E vai, aparelho, minha Daqui a pouco sai a toada É mesmo, né? Daqui a pouco sai a toada Sai mesmo, uma toada já Já, já, já Já pra já Ó, me cante logo a toada Agora não Agora não Agora não Não tem um grito de aboio pelo menos? Não, de jeitinho Não, não Deixa a peça, a peça Me espancar Não, você já recorreu Eita, rapaz Parrafeira aqui, tá boa demais aqui, ó Muita gente E chovendo também, ó Tá certo Boa, galera, que é pouco, viu? Muito obrigado aí Eita, rapaz E a chuva tá chovendo agora Começou a chover Tá chovendo Tá chovendo aqui Na feira do troca aqui No sítio chechado em cima aqui, ó Ô, porque não Muito obrigado, rapaz Obrigado, obrigado É isso aí, ó Também, né? É mesmo, rapaz Olha Bom dia Ô, seu Elia Rapaz, como é que tá? Como é que tá? Olha, e tu viesse vender o que hoje? Mas tu viesse comprar o que hoje? Eu viesse comprar o que hoje? Esse Elia é desenrolado E a chuva continua aqui, ó Tá chovendo, viu? O seu Elia Fazem presença aqui na feira Aquele abraço Você é o nosso Você é o líder de audiência Aí, seu Elia Tamo junto Sem o pessoal Que estão vivos Na chuva mesmo A gente tá fazendo Essa filmagem Eita, seu Elia É tapado mesmo aí, ó Agora pensa Tem um cabo bom E chama na bota É isso aí Aqui na Feira do Droga Aqui no Sítio Chechel Aqui tem o barzinho também, ó É comer aquela linguiça Tomar aquela pituta Tomar aquela coca E é sour aí, ó Agora pensa Que a feira boa reta daí, ó Aqui é todos os domingos Aqui direto pelo canal do Tinga Diz aí, ó É, aqui na Feira do Rô Nossa Igulia Gravações, né Se você está aqui presente na feira, né E vamos até uma hora hoje, né A Feira do Droga Olha, você é da feira, Linha Trava aqui com a nossa Igulia E você de lá é a vida Ô, rapaz Aí, é logo dois Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, rapaz Bom dia, mas o Bill É nóis parceirado É o parceria que já deu certo Esse não é fraco, não Altíssimo Não esquecendo Que dia 24 de agosto É o festival de prêmio aqui O festival de prêmio é o primeiro O aparte do prêmio é carneiro E o quinto prêmio é o Viescazinho Pra cabuzinho Bem conceitado Todos são convidados É isso aí E chama da bota Eita, feira boa O movimento aqui é assim Tem bastante gente aqui Agora pensa numa feira boa Correcada aqui Na feira do troca aqui No sítio fechado em cima Aqui você compra, você troca A gente toma aquela pitú também E come aquela linguiça E o nosso amigo macio Tá fazendo o que, Mauro? Qualquer peça, 25 reais Qualquer peça, a barra com ele O que interessa é só chegar E aqui é assim, ó A feira aqui é top É animada, viu Muito bom ver aqui a feira Olha, rapaz E a chuva continua chovendo aqui E a feira continua também, viu Aqui direto pelo canal do Tinga de Zio Agora nesse momento aqui Eu vou finalizando Caso que você escute, compartilhe, comente E deixa o like Pra fortalecer o meu canal do Tinga de Zio E deixar o convite pra você Que não tá presente hoje Aqui, comparecer aqui na próxima feira Beleza? Valeu e até o próximo vídeo Se Deus quiser Canal Tinga de Zio